E eu já tô aqui com o Alex. Tudo bem, Alex? Tudo jóia, beleza. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço a oportunidade. Que é muito interessante. É o pior aluno que se torna um aluno valoroso ali na escola e volta professor. Meu pai do céu, que mudança completa. Vamos falar daquele período. Você morava no Jardim Ângela, que é a zona sul de São Paulo. Exato. Lá na década de 90, esse era o bairro considerado o bairro mais perigoso do mundo. Como é que isso te influenciava por ser, digamos assim, esse aluno problemático na escola? Na década de 90, o Jardim Ângela foi considerado o lugar mais perigoso do mundo porque na época existia a Guerra do Golfo. Lá se morriam, matavam mais gente no Jardim Ângela, vítimas de armas de fogo, do que na própria guerra que tinha na época. Por isso que teve essa fama. E a gente lá, um exemplo que eu sempre utilizo para as pessoas é que é o cachorro grande e o pequeno. Então, quando o cachorro grande vai atacar o pequeno, a única defesa que o pequeno tem é mostrar os dentes. E foi assim que a gente viveu. Então, uma das formas que a gente tinha para poder sobreviver a toda essa situação também era reagir com a violência, aquela violência que a gente vivenciava, aquela violência que a gente aprendia. Então, era a forma que a gente tinha de poder responder em alguns momentos, mostrar que era um pouco mais forte, que era um pouco mais violento para poder se sobressair. Um episódio que ficou clássico foi aquele episódio de uma discussão tua com a professora e que nessa discussão você lascou uma cadeira na professora. Sim, eu trabalhava como office boy na época e então eu chegava um pouco mais tarde na sala de aula. Em um desses momentos eu entrei e a professora tinha também todos os problemas dela, depois a gente vai entender isso quando a gente fica um pouco mais velho. E aí houve uma discussão entre eu e a professora. E aí ela começou a dizer que eu era louco, que eu tinha problemas, enfim. E aí tinha uma cadeira ao meu lado e aí eu falei para ela, olha, vou mostrar então para você que eu sou louco. Infelizmente, eu atirei uma cadeira na professora, também como uma forma de defesa. E esse foi um dos episódios que eu causei na escola, mas eu acho que esse foi o episódio mais grave e talvez o divisor de águas aí na minha vida. Naquela época, nesse momento aí de atirar a cadeira, como é que você via a escola? O que você achava que era escola e qual a importância dela para você? Como é que você via os teus colegas e até os professores? A escola, eu sempre via até um dado momento da minha vida como uma obrigação, eu não via tanta importância. Porque eu apanhava muito da minha mãe para poder ir para a escola. Então você ia lá para não apanhar em casa. Isso, então era uma forma, era um refúgio. E também era um lugar onde a gente encontrava os amigos e também encontrava aquelas pessoas que a gente não tinha tanta afinidade. Então acabava que era um lugar onde sempre tinha um motivo de briga, de discussão. Então eu não dava muita atenção. E a partir desse episódio com a professora, que eu classifico como o divisor de águas da minha vida, que tudo começou a mudar. Que logo quando eu atirei a cadeira na professora, por minha sorte, o azar, não sei o que foi, o diretor estava na sala ao lado. Então ele já entrou, perguntou o que aconteceu. E aí foi quando eu relatei para ele o que aconteceu, ele só me disse, desce. E aí... Você pensou, bom, estou expulso pelo menos. Exatamente. Então foi quando eu virei para ele e falei para ele, pode me expulsar, pode falar para minha mãe, ela vai me bater mesmo, o problema é meu e já era. E aí ele falou, olha, fica em casa e daqui uma semana você volta. E eu voltei à escola para poder conversar. E aí ele falou para mim, eu falei, e aí, vai me expulsar, vai me mudar, mandar para outra escola. E aí foi quando ele disse para mim, olha, Alex, eu não vou mudar você de escola, porque você é um problema nosso. Então nós temos que resolver este problema aqui. Se eu transferir você para outra escola, eu te expulsar, eu vou estar jogando o problema para outro lugar. Mas como foi para você ouvir? Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 15 anos. 15 anos. Já não é uma época muito simples. Sim. Com a situação que você tinha na época, mais complicado ainda. Como é que foi ouvir, ah, eu sou um problema? Vim acostumado de você cometer alguma irregularidade, você ser punido de alguma forma. E quando ele fala isso para mim, acaba que desmonta, me desmonta totalmente, porque eu estava esperando que ele iria me expulsar ou ele me mandar para outra escola. Como era hábito no passado, anterior a esse diretor. E aí quando ele fala isso, eu pergunto como? Ele vira para mim e fala, olha, vamos pensar numa forma, já que você é um cara que você lidera várias coisas aqui da escola, coisas ruins, coisas do mal, vamos pensar em usar essa sua liderança para coisas boas. Você transformar essa liderança do mal para uma liderança do bem. Exatamente. E aí é quando ele tem a proposta de falar, olha, você vai ser o cara que vai ser o representante dos alunos no Grêmio Estudantil. Então a gente promoveu toda uma organização na escola, contra a vontade de alguns alunos e a vontade de todos os professores. Eu fiz parte de uma chapa de eleição do Grêmio Estudantil, onde essa chapa, qual era a representante como o presidente, nós fomos eleitos. E a partir daí a gente começou a fazer um trabalho na escola de conscientização dos alunos. Isso chama muita atenção, porque como o cara que era tido como uma das lideranças péssimas da escola, que acabou de atacar, tirar uma cadeira na professora, vira presidente do Grêmio para ser referência para esses alunos na escola. É sensacional a atitude do diretor, né? Porque ele poderia ter tido um comportamento completamente diferente e foi arriscada a aposta que ele fez, convenhamos, né? Porque ele te colocou no foco ali. Mas isso acabou realmente mudando a sua vida, porque você começou a se comportar melhor à medida que você teve que fazer esse tipo de trabalho, não foi? Sim. É porque ele também me passou confiança, né? E aquela coisa da palavra. Então ele firmou a palavra comigo. A gente costuma dizer nas periferias que palavra de homem não faz curva. Então quando a gente fechou a palavra, né? Fechou o acordo de que, olha, vou te dar essa possibilidade, essa condição e você tem que também agir de acordo com o que o cargo a qual você vai exercer aí, ele exige, né? Então eu comecei a trabalhar com ele nessa questão dessa confiança e conversar com os alunos, né? Claro que tinha aqueles alunos que falavam, pô, mas você vai querer dar exemplo para mim? Ou você vai querer me falar alguma coisa? Mas isso foi com um tempo que a gente foi ganhando. Em tanto que depois, pelo segundo ano seguido, eu fui eleito novamente como presidente do Grêmio. A nossa chapa foi eleita novamente. Então eu fui eleito por dois anos na escola, né? Para ser representante dos alunos. Agora, deixa eu entender. Você fez esse trabalho, se recuperou, digamos assim, como aluno e você se tornou educador. Sim. Ao fim do... Quando eu concluí o ensino médio, eu fui convidado para uma instituição que trabalhava à época formando grêmios estudantis nas escolas. Então eles trabalhavam com um conceito bem diferente, que era trabalhar com direitos humanos, cidadania e participação. E aí eu voltei a essa escola para poder ajudar a formar outros alunos com esses conceitos de cidadania, de direitos humanos, enfim, para poder esses alunos também utilizar essa ferramenta e ter também eu como... Não como exemplo, mas também como uma experiência que deu certo para que eles pudessem aplicar isso na vida deles, enfim, na escola. Porque esse processo da escola, ele me levou também um conhecimento de olhar o mundo contra a forma, né? Eu imagino. E o mundo te olhando de outra forma também. Porque você deve ter encontrado, por exemplo, pessoas lá que ainda estavam na escola do teu período, professores. Sim. Como que eles te viam? Chegando lá o cara que vai ajudar agora os alunos que são problemáticos. Isso é bem interessante porque nós tínhamos que compartilhar em alguns momentos as reuniões e compartilhar as nossas ideias com os professores. Então você tinha que sentar em uma reunião de professores e às vezes a pessoa que eu sentava ali era um professor que deu aula para mim e aí a gente estava ali no momento de igual para igual. E isso também sofreu alguma resistência, né? Mas nada que o tempo e o trabalho... É, você teve que provar que você estava diferente. Exatamente. A professora da cadeira estava lá, não? Não, não, ela já tinha saído, não, ela já tinha saído. Mas acabou que foi interessante que após todo esse episódio, nós sentamos nós dois e fomos conversar, se desculpamos um ao outro porque os dois também tinham lá os seus motivos, né? A gente acabou se entendendo e graças a Deus a gente acabou... Não viramos amigos, mas tínhamos uma amizade bacana e de respeito a partir desse episódio. Não, e como você conseguiu mudar o jeito que você via o mundo, a tua experiência de revolta e como você via a escola, você conseguia de fato entender aquele aluno que estava passando por problemas, né? Quando você chegava para conversar com ele, você não era uma autoridade que estava ali para ditar um comportamento, mas você entendia e sabia conversar dentro de uma linguagem que contribuía muito mais para a mudança daquele aluno, eu imagino. Sim, porque uma das coisas que eu aprendi em relação a tudo que aconteceu comigo foi esse processo de igualdade, de você tentar pelo menos se igualar ali com aquela pessoa para você poder conversar, né? Porque também não adiantava, porque eu estava numa posição que eu achava que eu era superior e vim com coisas de cima para baixo. Exatamente. E não adiantava, o processo de construção é conjunto e isso me ajudou a minha transformação a partir desse momento quando o diretor me chama para dentro da escola para poder trabalhar com ele e junto com os professores. Então, quando eu mudo de posição, eu também tenho que, né? Eu saio da escola e volto para ser um educador, então eu também tenho que usar essa ferramenta que deu certo comigo e eu acho que dá certo com as pessoas. Quando a gente olha de igualdade e sem superioridade com as pessoas, isso ajuda a transformar, que o processo de crescimento, ele é junto, né? Com certeza. Bom, hoje o Alex, ele tem uma ONG. A gente vai entender como essa ONG ajuda jovens que passam por esse tipo de problema. Teve um amigo que ele conheceu e que tem um papel fundamental nesse processo também. Vamos entender toda essa história no próximo bloco. Não saia daí. Já estamos de volta. Estou aqui com o Alex. Alex, nesse momento que você já estava como educador, né? Ajudando ali no processo do Grêmio, você encontrou um colega, o Marcos, Marcos Lopes. E conversando, vocês viram que vocês tinham muita coisa em comum do que vocês viveram, né? Como é que foi esse encontro? Eu fui participar de um processo seletivo num projeto que atendia famílias que tinham trabalho infantil, enfim, que tinham crianças com trabalho infantil, lá na cidade de São Paulo. E aí, nesse processo seletivo, eu encontrei o Marcos Lopes. Então, a gente começou a conversar. Poxa vida, você é do Capão Redondo, eu sou do Jardim Ângela, né? Começamos a falar um pouco do nosso histórico e ele também passou por esse processo que o pai, nós tínhamos coincidência, né? Nossos pais eram alcoólatras e ele também morava num lugar complicado, que era o Parque Santo Antônio, que na época, Jardim Ângela, Jardim São Luís, né? Onde fica, e o Capão Redondo, onde fica o Parque Santo Antônio, era considerado como o Triângulo da Morte, né? Na década de 90. Então, nós passamos muitas coisas parecidas, mas em locais diferentes. E aí, foi quando nós nos conhecemos nessa entrevista de emprego e, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho nesta organização. Onde eu atendia as mães dos meninos que tinham problemas com droga e com álcool, né? E pequenos traficantes e o Marcos trabalhava atendendo diretamente esses meninos, né? Então, a gente fazia um trabalho, é meio que separado, mas conjunto, que era um trabalho de atendimento às famílias. Vocês criaram, então, o Café Filosófico. Era uma iniciativa para vocês atraírem usuários de drogas, inclusive, para ajudá-los no enfrentamento dessa situação. Então, a proposta do Café Filosófico era de reunir esses meninos, né? Era um motivo que nós tínhamos para poder reunir esses meninos. Então, a ideia era fazer, oferecer um café para esses meninos e nada tinha tema. Então, a discussão, ela florescia ali naquele momento, né? Então, a ideia era falar com eles e mostrar para eles que coisas eram possíveis além daquele mundo que eles viviam. Então, a gente fazia vários tipos de discussões com eles e nada estava relacionado à temática da droga ou do tráfico. Era sobre outras coisas, até para eles poderem ter e adquirir conhecimento. E quando a gente fez isso por durante dois anos, né? Nessa instituição. E aí, essa instituição, em 2012, ela encerrou as atividades. E aí, foi quando eu e o Marcos, nós nos vimos e falou, olha, e agora? Nós falávamos para esses caras que era possível sonhar, que era possível voar, que era possível ir para o outro lado da ponte, que era possível visitar outras pessoas, ter outro tipo de conhecimento. E aí, agora, acaba, encerra as atividades e aí, assim, você vai... Eu vou dar aula, porque o Marcos é formado em letras e eu sou formado em direito. E você vai trabalhar como advogado e aí nós vamos fazer o quê? Esses caras que a gente cativou. E aí, foi quando nós tivemos a ideia de fundar o Instituto Projeto Sonhar, que o objetivo era atender esses meninos que tinham problemas com drogas, com álcool e pequenos traficantes e os seus familiares. E como que funcionava o projeto? Era parecido com o outro? Vocês reuniam os meninos e conversavam sobre diferentes assuntos? Queria que você contasse um pouco de experiências que vocês tiveram. Como é que vocês foram vendo o resultado no trabalho que vocês desenvolveram? Então, aí em 2012, ao fim de 2012, nós encerramos essas atividades. Foi quando a gente... A ideia era atender esses caras fazendo reuniões, enfim. Só que a demanda começou a crescer. Então, nós vimos a necessidade de, além de fazer isso, nós trabalhávamos um processo de internação e desintoxicação dessas pessoas voluntária. Então, quando esses caras estavam internados na comunidade terapêutica, nós dois fazíamos o trabalho de fazer o atendimento nas famílias dessas pessoas. Porque não adiantava a gente tirar o dependente químico de lá, mandar esse cara para algum lugar e depois ele voltar e a família, o lugar onde ele morava, também tinha todos os seus conflitos internos, familiares. Então, a gente começava a fazer todo esse trabalho com a família. Ele ficava internado durante seis meses na comunidade terapêutica. Quando ele saía, ele ficava mais três meses na sede do Projeto Sonhar. E aí a gente fazia essa interação para ele voltar a estudar, tentar ingressar no mercado de trabalho, ele voltar a ter contato com a família aos poucos, para depois ele poder no final de um ano, ele voltar para casa. A gente lidou com vários problemas. Eu imagino. Um dos que mais chamou a atenção foi um adolescente, ele tinha 13 anos de idade, e eu e o Marcos, nós estávamos no Projeto Sonhar, numa sexta-feira à noite, uma chuva tremenda, e a gente recebeu uma ligação de uma mãe pedindo ajuda. E aí a gente falava, a gente não pode ir, porque ele morava em Tapetininga, mas para a gente nós não temos dinheiro, como que nós vamos fazer e tal, vocês precisam vir ajudar meu filho. E aí eu lembro que ela mandou para mim, por rede social, a foto desse menino amarrado à cintura dela e amarrado numa cama. Aí eu virei o computador e falei, Marcos, olha isso aqui. Aí ele falou, meu, se a gente não puder ajudar esse cara, a gente pode fechar as portas. Vamos para lá. Eu falei, mas como que nós vamos? E aí tinha um menino que morava na casa, na sede do Projeto na época, ele falou, olha, recebi meu salário hoje e eu posso contribuir com vocês, para vocês poderem ir até lá. Depois vocês me pagam. E aí nós fomos até lá. Quando nós chegamos lá, esse garoto, 13 anos de idade, usuário de crack, usava crack desde os 9 anos, amarrado à cintura da mãe com uma corrente. E a mãe clamando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. E aí nós pegamos, conversamos com esse menino, por volta de uma hora da manhã, uma chuva danada. Colocamos esse menino e essa mãe no carro, porque não adiantávamos trazer somente ele. Nós vamos levar vocês para São Paulo e vamos tentar traçar um plano lá de como nós vamos trabalhar com esse menino. A mãe voltou para Itapetininga, ele ficou com a gente. Nós fizemos todo um trabalho com ele, psicológico, psiquiátrico, internação. Ele ficou com a gente lá, fizemos todo o retorno para casa. Ele ficou conosco dois anos e aí ele voltou para casa. Graças a Deus, hoje ele está livre das drogas, enfim, está vivendo com a família dele, mas esse foi um aprendizado muito grande, porque foi um vínculo que a gente criou. Porque a ideia do projeto não é apontar nada para ninguém e dizer se está certo ou se está errado e ajudar a transformar a vida da outra pessoa. Eu imagino que a gratidão de ver um caso resolvido como esse, esse é um dos que você selecionou, de outros que vocês tiveram, esse muito marcante. Mas é o pagamento do salário, né? Sim, é o pagamento do salário e é muito gratificante a gente ver o resultado da transformação das pessoas e nós fazemos parte desse processo. E aí, em 2017, a gente resolveu mudar o foco do projeto. A ideia do projeto hoje é atender famílias que tenham crianças em situação de vulnerabilidade na região do Capão Redondo. Por quê? Uma das coisas que nós identificamos é que esses jovens que nós atendemos com a dependência química, eles sofriam muitas quebras de direito e muitas violências na infância. E na adolescência desencadeava o processo da dependência química. Ou seja, vocês focaram o projeto na raiz do problema. Exato. Onde ele nasce. E aí, hoje, o projeto atua atendendo essas famílias. Nós oferecemos o atendimento social através de visitas domiciliares, né? A gente trabalha toda uma construção de vínculo com essa família, né? Então, a gente trabalha esse atendimento social por visita domiciliar. Mas também temos o atendimento psicológico para o público adulto e infantil. E também tem uma parte que cuida da área jurídica, porque a gente tem muita demanda jurídica. Mães pedindo pensão para os filhos, né? Enfim, então a gente tem todo esse problema jurídico aí. E aí a gente faz esse trabalho. Bom, Alex, como é estar nessa outra ponta da vida, né? Porque você era essa criança problemática. Hoje você ajuda para que essa criança tenha novas oportunidades, tenha oportunidades diferentes. Você se vê nelas? Como é para você encarar esse trabalho que você desenvolve hoje, encontrando crianças muito parecidas com a criança que você foi? Às vezes é um choque. Às vezes dá um choque. Mas eu tento não me entregar e focar no trabalho, porque se a gente começar a viver isso, a gente acaba não ajudando o outro, porque a gente vai querer resolver da nossa forma. Então, a ideia é tentar não entrar psicologicamente nessa história dessas pessoas, porque senão eu vou querer tomar a decisão do meu jeito. Então, a ideia é a gente fazer esse trabalho com eles, na construção, de escutar, de ajudar na construção de um projeto de vida para que eles possam seguir. E quando a gente vê essa criança, não recuperada, mas ela livre de algumas coisas, de algumas amarras que ela vem sofrendo, é muito gratificante. Você vê o sorriso, a liberdade de uma mulher que também sofreu violência por parte do companheiro, enfim, ou mesmo aquele companheiro que está no mundo das drogas ou está no mundo do álcool, enfim, de a gente poder fazer esse trabalho. Eu sempre digo que eu não trabalho no Projeto Sonhar. Eu estou ali, eu vivo o Projeto Sonhar. E as outras pessoas, graças a Deus, a equipe que trabalha no Projeto Sonhar, elas também não enxergam o Projeto Sonhar como um trabalho. Faz parte da vida delas. Então, a gente consegue brincar e fazer uma coisa gostosa, assim. E eu digo, as pessoas perguntam, nossa, mas você acaba de ver uma criança que foi violentada, que às vezes a gente lidar com isso. E como é que é isso? Você vai embora para casa e fala, meu, eu vivo o Projeto Sonhar. Quando eu saio daqui, eu bato o portão, eu vou viver a minha vida porque... Precisa ter essa sanidade. É, porque... Para ser feliz e até para continuar trabalhando. Sim, porque a gente... Eu vivi muitas coisas, né? E vi muitas coisas, né? Homicídio, pessoas sendo assassinadas na minha frente. E, graças a Deus, eu tento me livrar disso para poder seguir. Para poder ajudar as outras pessoas. Com certeza. Olha, Alex, que linda a história de superação a sua, né? E você não guardou a sua superação só para você, mas você continua ajudando as pessoas para que elas também possam encontrar esse caminho da superação que você encontrou. Muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado a sua história. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família e que você possa continuar ajudando tantas pessoas. Eu que agradeço e também quero agradecer aqui, deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que colaboram e contribuem para o Projeto Sonhar funcionar, né? Ele continuar funcionando e a gente poder atender essas famílias. E a equipe, né? Que está junto comigo, né? E para poder fazer esse projeto funcionar. Eu agradeço muito. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.